Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mostrar para vocês várias palavras aleatórias para o aprendizado na leitura. Vamos começar? Eu sou a Lúcia Mar, me chamam de Tia Lúcia, e eu sou a mãe do Arthur. Arthur tem dois sons. Ar-tur. Este é o Arthur. O nome completo dele é Arthur Castro Lima. Arthur Castro Lima. O nome do papai do Arthur é Alair. 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 Em nossa casa tem uma mata e temos árvore. Em nosso fundo de quintal, árvore. Viu que legal como escreve? Ar-vo-re. Árvore. Gosto de bicicleta. 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 Temos a palavra banana. Bá-nã-ná. Som de nã-nã, duas vezes. Bá-nã-nã. Quem aí conhece o A de banana? Bá-nã-nã. Bicicleta. Muito bem. Agora nós viemos com a palavra bota. 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 Aquele calçado, né? Que anda na chuva. A famosa galocha. Bota. Temos a palavra borboleta. Bor-bo-le-ta. Temos também a palavra boca. Bo-ca. Agora a palavra bola. Bó-lá. A palavra boneca. Bo-ne-ca. Boneca. Olha que linda a palavra copo. Co-po. Copo. Ca-de-i-ra. Cadeira. Muito bem. Controle. Controle. É de controle remoto. Com-tro-lê. Com-tro-lê. Com-tro-lê-remoto. Ca-va-lo. Cavalo. 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 Ca-der-no. Ca-der-no. Caderno. C-lu-lar. Celular. Casar, casa Cabelo, cabelo Carro, carro Caneta, caneta Dado, dado Davi Davi Emily Emily Futebol Futebol Flor Galinha Galinha Galo Galo Gato 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 Gé-si-ca Jéssica Irmã Isabel Lê Jú-lha Jú-lha Já Né-lá Janela Lá Pis Lápis Lápis Lucas Lucas Lu Lú-si-mei-ré Lú-si-meire Lú-si-meire Lú-si-mar Tirando Lú-si-fica Tirando Lú-si-fica Mar 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 Não é mesmo? É igual a mar Lan-te-ra Na Mateus Mar Minho 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 Mato 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 Mã Mãe 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 Natal N-I-C-O-L-I N-I-C-O-L-I PÁ-PAI PÁ-PAI POR-TA PORTA RÁ-TO RÁ-TO SÁ-PA-TO SAPATO Temos um cãozinho chamado TOR Dormimos em cima de um TRAVECEIRO TÁ-TU TÁ-TU TÔ-MA-TÊ 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 TÔ-CÂ-NU 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 TÔ-MA-TÊ 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 Muito bem! Essas são as palavrinhas do Arthur. Se você gostou, deixe seu like e faça como nós. Escreva todos os nomes de todas as palavrinhas que você conhecer. Os mais próximos, como brincar de bola, olhar as pessoas pela janela, sempre tem uma vovó, também um vovô, se você fica sentado num tapete, você tem uma mamãe que pode se chamar Lucimar. Vocês moram numa casa que pode haver tucano, como também pode ter minhocas. Bom, pegue seu caderno e bons estudos. Se precisar, use o celular. Muito bem! Num almoço, coma sempre um legume e uma fruta. Hoje você sabe que tomate é uma fruta. Ah, você deve se chamar Júlia ou talvez Lucimeire. Bom, não importa se é menino ou menina, pode se chamar Lucas também. Você, como menina, gosta de brincar de boneca. Então, use a criatividade e faça bons estudos. O Arthur agora vai andar de bicicleta. Um abraço pra vocês e tchau, tchau! Esse é o vídeo do Arthur, Arthur Castro Lima. Tchau, tchau, crianças!